sejam todos bem-vindos a última edição da semana aqui no seu canal do amor sejam todos bem-vindos a JMN TV lembrar para vocês que vocês são o nosso coração lembrar para vocês que Deus existe e sempre vai existir e lembrar para si aí em casa que todas as situações têm solução e é por vocês que hoje Conceição Cabeia está aqui de novo conosco e traz um testemunho para edificar as nossas vidas para renovar a nossa esperança em Cristo Jesus não saia daí pois estamos no ar a paz do senhor irmã Conceição seja bem-vinda a última edição da semana esteja à vontade apareceu novamente a Nil da Alexandre a pai do senhor telespectadores é sexta-feira hoje eu vou contar como ingressei também no meu trabalho das Forças Armadas angolanas estou lá a trabalhar há 16 anos uma coisa que não pedi uma coisa que é como se Deus me desse assim na mão toma na altura a pessoa ainda não conhecia Deus porque eu só tive experiência com Deus há 10 anos atrás e na Forças Armadas já ingressei há 16 anos me convidaram uma semana antes para participar num invento e eu disse não esse invento a mim não não é possível no dia do invento me tocaram novamente olha só falta uma pessoa para preencher a ficha lista eu disse tá bom vamos lá cheguei lembro como se fosse hoje nos puseram no no passeio eram 30 e tal pessoas era pequenina tinha pessoas olha com categoria que você olha eles mesmo sim senhora quando Deus já tem um plano contigo mesmo sem você conhecer sem tem não encontro mas ele já te escolheu já te conhece a coisa fica mais flexível fica mais mais fácil mesmo você não vendo a facilidade escolheram cinco pessoas nas trinta e tal pessoas tu 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 eu fui a última quando sim eu eu fiquei olhando sim tu mesma também acompanha quando chegamos nos puseram na área vip nós tínhamos que atender a área vip estando na área vip eu até o que eu digo eu tenho essa inocência que não sei se é inocência a minha simplicidade que sempre olha as pessoas por igual entre os jardineiros da pessoa da cozinha da lavandaria e naquele dia comecei a atender as pessoas todo mundo por igual porque eu não conhecia as patentes e as pessoas que já estavam lá já conheciam as patentes mas Deus é tão bom que nessa inocência veio o meu emprego no mesmo dia alguém me perguntou já trabalho eu disse não hoje recebi a faixa na minha escola não tenho no trabalho ele disse tá bom a mulher de fulano pediu para te dar emprego eu disse eu tá bom dia seguinte foi mesmo assim simples dia seguinte fui para lá até com a pessoa a pessoa me disse olá espera um bocadinho tá descer me pediu os meus documentos e me perguntou quando que eu gostaria de trabalhar eu disse sério depois de três dias ligaram me perguntaram novamente quer trabalhar quando eu como tinha algumas coisas para fazer eu disse daqui a uns quatro dias olha lá fui trabalhar entrei assim ainda se deste alguns dias alguns dias isso é o privilégio de você andar com Deus mesmo não conhecendo Deus é uma experiência que eu vivi e até hoje vou vivendo porque a pessoa vai subindo de categoria sem pedido o próprio Deus é que vai se ascender são experiências muito boas da nossa própria vida que nós temos vivido com Deus antes mesmo de Deus nos mostrar que é isso é minha serva é minha funcionária é minha missionária é minha filha muito obrigada irmã Conceição pelos seus testemunhos tem edificado sim as nossas vidas então vale a pena sempre viver Cristo vale a pena viver as experiências algumas dolorosas outras boas mas no final se for para dar Deus ao próximo é melhor muito obrigada muito obrigada minha irmã Volte sempre eu te agradeço um bom final de semana para vocês aí em casa é com este testemunho do Senhor que nos despedimos prometendo voltar na próxima semana com mais testemunhos edificantes até lá continue a seguir as nossas programações não saiam daí ficam ligados a televisão do amor a bondade de Deus eu vivo eu vivo és fiel em todo o tempo em todo o tempo em todo o tempo tu és tão em todo o tempo 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 Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei da bondade de Deus